Sou o professor Didi, moro ao redor do Breginho, a gente gostaria de agradecer nesse momento ao prefeito Fábio Gentil por mais um benefício para a comunidade, beneficiando dezenas e dezenas de famílias que há vários anos sofriam com a necessidade de água. Portanto, eu quero nesse momento agradecer ao nosso prefeito por mais um feito para as comunidades carentes, principalmente aqui no Breginho. Obrigado.